A minha mensagem de ano novo para você é exatamente uma receita de ano novo do grande poeta Carlos Drummond de Andrade, receita de ano novo. Para você ganhar belíssimo ano novo, cor do arco-íris ou da cor da sua paz, ano novo sem comparação com todo o tempo já vivido, mal vivido talvez ou sem sentido, para você ganhar um ano não apenas pintado de novo, remendado às carreiras, mas novo nas sementinhas do vir a ser, novo até no coração das coisas menos percebidas, a começar pelo seu interior, novo espontâneo que de tão perfeito nem se nota, mas com ele se come, se passeia, se ama, se compreende, se trabalha. Você não precisa beber champanhe ou qualquer outra bireta. Não precisa expedir nem receber mensagens. Planta recebe mensagens? Passa telegramas? Não precisa fazer lista de boas intenções para arquivá-las na gaveta. Não precisa chorar arrependido pelas besteiras consumadas, nem parvamente acreditar que, por decreto da esperança, a partir de janeiro as coisas mudem e seja tudo claridade, recompensa, justiça entre os homens e as nações, liberdade com cheiro e gosto de pão matinal, direitos respeitados, começando pelo direito ao gosto de viver. Para ganhar um ano novo, que mereça este nome, você, meu caro, tem de merecê-lo, tem de fazê-lo novo. Eu sei que não é fácil, mas tente, experimente, consciente. É dentro de você que o ano novo cochila e espera desde sempre. Eu, Paulo César, digo Feliz Natal e um próspero ano novo, meus amigos, minhas amigas.